Segundo informações aí ó, Cidade Alta virou tecido comando Tô repassando aos senhores aí que são policiais que vão na próxima aí Ficarem atentos aí, tá ok, tá ok, tá ok Pra quem não tá ligado, isso é Lucas e Vigari O cardume tá pesado e alto está assim Nunca foi fácil, mas estamos preparados Pra quem está lá da lado sabe como deve agir Não foi por ego ou milhão que o nosso irmão Resolveu se banhar nessas águas aqui Foi por indignação de várias reclamação Dos esculachos que rolaram por aqui É gente mesmo então, dominando o quarteirão E conquistando o respeito dos mora-mora Não foi à toa, cuzão, que como um tubarão Mano Peixão botou extraíra pra fora Pra quem não tá ligado, isso é Lucas e Vigari O cardume tá pesado e alto está assim Nunca foi fácil, mas estamos preparados Pra quem está lá da lado sabe como deve agir Pra quem não tá ligado, isso é Lucas e Vigari O cardume tá pesado e alto está assim Nunca foi fácil, mas estamos preparados Pra quem está lá da lado sabe como deve agir Não foi por ego ou milhão que o nosso irmão Resolveu se banhar nessas águas aqui Foi por indignação de várias reclamação Dos esculachos que rolaram por aqui É gente mesmo então, dominando o quarteirão E conquistando o respeito dos mora-mora Não foi à toa, cuzão, que como um tubarão Mano Peixão botou extraíra pra fora Pra quem não tá ligado, isso é Lucas e Vigari O cardume tá pesado e alto está assim Nunca foi fácil, mas estamos preparados Pra quem está lá da lado sabe como deve agir Pra quem não tá ligado, isso é Lucas e Vigari O cardume tá pesado e alto está assim Nunca foi fácil, mas estamos preparados Pra quem está lá da lado sabe como deve agir E aí, e aí, e aí, dois P do D&D Bota pra girar, moleque